Moçada, aonde vem essa geração bucenta? A matriarca... Vira... Latino e Perla Perla e Latino Latino e Perla Perla e Latino Almoços em famílias no Avenida Kardashian assim Não, é... agregadas, né? Bucenta! Olha, a família das... A Simone Blaser, o buço, ó Bucenta Moçada, aonde vem essa geração bucenta? A matriarca Vira aqui Olha o buço, comendo feio Aí passou pra segunda bucenta, ó Família só tem mulher bucenta Aí aqui é a geração mirim Mostra o buço! Que que é isso, mulher? Vou dar o sal, meu filho, que não tem nada Olha o Willis Nunes Que que é isso, Lúcio Minu? Galinha caipi e farofa de cuscuz Isso aqui é farofa de cuscuz? É Arroz, galinha, caipi, carne de panela Isso é carne de panela, só porque tá na panela É carne de panela É carne de caixarola Ninguém ia! Olha o dente, tamanho do bucento Afremari Vai almoçar agora Você quer o que? Vou contar pra vocês agora um pouco sobre as minhas ferras Como que tá sendo Porque é cada um fazendo uma coisa Ninguém se diverte junto! Recife 24 horas 24 horas Jogando esses jogos violentos Na live, que ela fica ali conversando com um monte de criança violenta E as meninas falando de rapazes 24 horas Fala agora, irmão Perdeu tua voz, Miriam? Perdeu tua voz, Miriam? Perdeu tua voz, Miriam? Fala agora essa coisa Que você ama Que eu tô amando Fala o que tu sente por ele, irmão Porque a gente só ama um Fala a verdade A gente só ama um A gente não gosta de gol Se eu amasse uma pessoa, eu tô fodido, viu? Antigamente eu gosto de amar um todo dia Eu quero amar outra pessoa Eu gosto de amar só um? Todo dia um diferente Calma, né? Todo dia um diferente Mas é amor É amor, não é Débora? Todo dia a gente acorda apaixonada Mas agora eu tô apaixonada só por um Praticamente ela todo dia é um diferente, né? É Por isso tua apelida é Demos, né? Porque tu é uma... Demônio E essa daqui é o que, Dori? A Fifty Sense, velho Ela dá um espirro e sai uma bala Ela é cheia de bala perdida no corpo dela Ela dá uma bala perdida Não é? Sai uma bala Debinha, negra dente, crocodila Crocodila? Crocodila Dependa Vários apelidinhos Eu estou... Me arrumando Porque eu vou cair na piscina agora Esse é o Agregadas Ah, uma nova agregada Vem cá Dá um... Fica tímida não, bicha Vem cá Gente Essa é a Mari Minha nova cunhada Minha nova agregada Pode falar o que você quiser pro Brasil É verdade Ela é tímida Ela é linda, mas ela é tímida Pra você que fica aí Mandando mensagem pro Almir 24 horas nas redes sociais, amor O Almir tem uma dona, velho Tá vendo aí? Ela é perigosa Que ela é do P Norte Não Do Setoró, Ceilândia Expansão Expansão Ela anda é armada, né? E esse é o Almir Com os peitos fora Tá lavando o carro, Almir? Explica aí o que você tá fazendo, Almir Olha o desperdício, Almir Lava no carro, clica aí, Almir O que você tá fazendo? Lavando o carro, porra Como que é que lava? Qual que é o teu carro, Almir? As Mari, Almir Olha a condição da escola, Almir O risco que eu tô lavando Nossa, Almir Tá levando muito a Mari no Setoró, velho O carro tá sujão Isso aqui, ó É o Setoró da Mari, ó É verdade, né Almir? Olha o cachorrinho Esse é o meu grilo Cuidado, meu grilo Cuidado Olha Ela pode entrar? Um, dois, três e três Um, dois, três Um, dois, três Não dá pra ver agora Vai, pula Vai, pula Ela dança Vai, Moreira Vamos competir Peraí que eu vou pular com o joc E bem baixinho assim Tu te ama e te quer Você é só pra mim Toda noite de dia No fundo vai ser Não te cerco, amor Você vai ser pra mim Tem coragem de pular aqui e pular na piscina? Aqui, ó Daí não Vem cá, fala o que que você é Eu sou... Tu é meu afilhado Não, eu sou seu padrinho Tu é meu padrinho, mãe Eu ganhei a maior facícula da gente Eu ganhei a maior facícula da gente Eu ganhei a maior facícula da gente Mostra aí, né? O quê? Nossa, ele é meu Nossa, ele é meu Nossa, ele é meu Nossa, ele é meu Nossa, ela tem que estar muito feia nesse vídeo, velho Vai ser a thumb Com a capa do vídeo Um abrigo ao vivo Um abrigo ao vivo Eu não gosto Eu tive que pegar... Eu tive que pegar a câmera correndo Minha chata Ela jogou o chifre Caralho Eu tô morrendo Eu vou te quebrar? Eu vou te quebrar? A gente tá aqui no seu amigo Eu vou te ódio Toda vez que você está 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 Meu Deus do céu Que eu vou bater na boca Você tá saindo do tempo? Porque você vai brigar E você vai terminar pra bater Olha aqui no coração dela No coração Nossa Por que que vocês estão brigando, velho? Porque é louco Você é doente Eu tô doente Sempre que eu falo coisa de mim Você fica chorando bem assim no cinema Não Eu não chorei assim Eu chorei assim Por quê, velho? Por quê? Por que que a briga começou? Por quê? Nós estamos no cinema Digo meu nome no filme Como era antes de você Como era antes de você Como era antes de você Aí a mulher foi mítica Aí a Débora começou A Débora começou E o homem fazendo calma a boca depois A gente pegou no cinema E a mãe começou a rir Porque achou a Débora divertida É verdade A mãe começou a rir né Mas o povo não fez uma idade errada Aí ela tá falando que eu tô mentindo Eu chorei Eu chorei Porque é um filme lindo É um filme lindo É um filme lindo Acho que eles toquei dentro da sua boca No seu filme É um filme lindo E elas tacam coisas É assim A amizade aqui em Brasília É assim Meu filho, você deve ver a treta do dia Que elas foram catar manga Viu umas mangas ali naquele negócio Bem ali ó em cima Olha deixa eu mostrar essa treta na manga Elas passaram duas horas Muda de assunto rápido não ó Passaram duas horas caçando manga Aí tinha uma amadura só de trinta Que elas pegaram A Rafaela chupou Que eu ganhei a manga A melhor manga E ela queria me roubar Vem falar que é de arniqueira Mas é sempre mesmo Que golpeia tanto pelos outros Quero roubar as coisas dos outros Aqui é sempre não Aqui tem bala perdida Foi eu que pedi pros meninos Não importa Corso com uma bala nela 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 Pá Aí a Rafaela Debra for aí Jogou as trinta mangas No lixo de raiva Elas começaram Ah não véi Tu jogou as mangas fora Só pra não dar pra ela Foi assim Ah não véi tu é também Deixa eu dar o depoimento Olha só Virei e falei bem assim Rafaela você quer as mangas? Quero Então carrega Eu não vou carregar nada não Não sei o que Eu não sou nem obrigado Mas tu quer as mangas? Eu quero Então carrega Não vou carregar não Joguei no lixo Você joga um Você é invejosa Só porque você é um Que sabe Beyoncé Beyoncé Porque ela Né? Porque todo mundo fala Que tu parece a Beyoncé E ela tem inveja É NOOOOOO Vocês estão só te orgulhos Porque todos os meus amigos que me conhecem Me dizem que eu me lembro de Beyoncé Então você não pode AAAAAAAA Tô me falando Tô me falando Tô me falando Instituição Isso é louco Tô me falando Nem devo dar bem ou certo Não sei o meu vídeo Nunca 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 Não sei o meu vídeo Nossa Beyoncé Nossa Fiquei nele Agregada de verão é isso meu amor Mas fiquem aí com mais um pouquinho da treta Roy Eu saí lindíssima nas fotos E elas estão tudo com inveja Querem fazer um ensaio igual Vai lá Olha esse lugar Olha esse lugar gente Olha que lindo O que que é aqui que a gente tá A gente tá no Lago Sul Lago Sul Lago Sul Olha que lindo Ali já é o Lago Aqui é o restaurante Que a gente comeu maravilhoso Maravilhoso A tilápia né Que nós comemos aqui no restaurante O que que nós comemos aqui no restaurante Camarão Camarão Risotto Risotto Eu vou falar Você filmar a pessoa sim É a entrevista de perto Que loucura É o novo quadro de entrevista Entrevista de perto Quase caí Olha como ela filmou pra ti A doce ficou rosa Credo Fernanda Já não é bonita A pessoa Uhuuu Solzomara Em Brasolha Aqui ó A galera vem toda pro Rio O Rio não Com o Lago né Ponte JK É ponte JK né A ponte JK que tem uns 3 arcos Ela é bem famosa essa ponte Ela foi eleita Ela é que foi eleita A ponte mais bonita do mundo né Foi eleita a ponte mais bonita do mundo viado Aqui ó Ainda tamo nova Tamo cumprindo um requisito aqui em Brasília Música Vai cair lá Não vai cair Vai cair Vai cair Tchau 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 Tchau